TV Artilheiro O primeiro resultado dele foi positivo fora E a partir de então a gente sabe que todos nós somos avaliados pelo resultado Mas é o tipo de discussão que a gente não vai entrar nesse momento Em relação a nossa fase, ela não é ruim, ela é péssima Porque na verdade é uma sequência de resultados negativos No momento decisivo da competição Pontos que ficam para trás, com todo respeito aos nossos adversários Eu não estou aqui falando isso em respeito aos nossos adversários Mas principalmente em relação a nossa própria performance Que além de não termos jogado bem hoje Apesar de termos tido posse, termos tentado O próprio Zé Ricardo fez as alterações tentando jogar a equipe para frente Mas infelizmente não tivemos competência de empatar o jogo E saímos com mais uma derrota, duas em sequência O que nos resta mesmo é olhar para frente São sete jogos, para nós aqui internamente As nossas avaliações elas sempre vão acontecer no decorrer até o final do ano Mas nós temos aspirações ainda Nós temos que conseguir a vaga para a Libertadores Nós temos que estar na parte de cima da tabela E nós não podemos ficar, mesmo com essa sequência negativa Ficar aí remoendo muitas coisas Fazermos as nossas avaliações internas As nossas cobranças Os próprios jogadores se cobram também e muito Mas é pensar que nós temos sete jogos E a gente precisa pontuar, precisa vencer Caetano, duas perguntas por gentileza A tua presença aqui na entrevista coletiva É para blindar o vice de futebol Roberto Melo E minha segunda pergunta O Paredes saiu de campo dizendo que Faltou vergonha na cara Ou está faltando vergonha na cara para o Inter Acontece algo no vestiário Onde a gente não enxerga Há algum problema para o Inter ter perdido desempenho Principalmente depois da Copa do Brasil E o fator mental também tem sido determinante Nesses últimos jogos Bom, de novo eu vou repetir o que eu falei Depois do último jogo E que também tive a oportunidade de falar antes desse jogo É natural que quando se perde Que quando se tem uma sequência negativa Se especulem N motivos O nosso motivo é que nós perdemos performance Não estamos jogando bem E não conseguindo superar os nossos adversários É esse mesmo grupo aí Como tu mesmo disseste Que levou a equipe a uma final de Copa do Brasil Depois de tantos anos Teve a oportunidade de vencer Fez uma boa Copa Libertadores Mostrou uma regularidade no Campeonato Brasileiro Que hoje nós perdemos Então assim São esses os fatores que nos levaram a esse mau desempenho E que nós vamos ter que encontrar solução Dentro do trabalho e dentro do vestiário Se nós ficarmos aqui Especulando Isso não vai trazer benefício nenhum Eu te afirmo Que existe muito boa relação Existe muito profissionalismo por parte dos atletas Existe sim também Uma indignação por conta desses resultados Muitas vezes o atleta sai De campo de cabeça quente E ao ele falar Em relação a vergonha na cara É justamente Mais indignação em relação aos resultados adversos Quanto eu estar aqui Foi realmente uma questão de De alternarmos aí Realmente Ser essa voz Do clube Antes do treinador E sempre que eu for chamado Ou que for Me dar dessa incumbência Eu vou estar aqui Tentando explicar Infelizmente Resultados Que não foram os melhores Mas tentando pedir também Ao torcedor Que Todo e qualquer tipo de manifestação Contrária Ao trabalho Ela é legítima Desde que ela jamais Abandone O nosso time E esses jogadores Porque são eles Que vão Viabilizar a nossa classificação Então Mesmo sabendo Da indignação Da mágoa E até da dor Que o torcedor está sentindo Que é a mesma nossa Que domingo a gente possa Juntos Estancar esses resultados negativos E conseguir uma vitória Frente ao Fluminense Não tem Pelo menos Nesse momento aí Que temos poucos dias Até o final do ano Não tem outra solução Se não voltar a vencer Bom Dentro de campo Fica por conta do Zé Ricardo E dos jogadores Agora Como você falou aí De vez em quando Tem que aparecer Para dar o reforço Qual o coelho da cartola Que você vai tirar Para dar Esse sprint aí Que faltam sete rodadas Para que o Internacional Possa conquistar Primeiro na vaga A Libertadores Eu te diria que no futebol Assim Não existe muita mágica O tempo nos diz Que você na verdade Tem que Conversar muito Nesses momentos Principalmente Tentar Preservar Ao máximo Os atletas No que diz respeito Justamente A questão Dos treinamentos Do desgaste Que ele é natural Porque ele não é só físico Até aproveitando Para complementar A pergunta anterior É óbvio que Todas as equipes Seja da parte de cima Da tabela Da parte de baixo Tem esse desgaste mental Já em novembro do ano Principalmente no caso Internacional Que foram muitas Muitas competições E muitos jogos decisivos Mas é isso Que nós temos que vencer Para que a gente tenha Desempenho dentro de campo Nós temos que estar Com o mental forte A parte física forte E a técnica também Isso que a gente vai Tentar resgatar Porque o tempo urge E nós não podemos Correr o risco De de repente Não vencer E não voltar a vencer Em casa Que é algo que nós Tínhamos como muito forte E a gente não tem conseguido Nos últimos jogos Caetano Por que é tão difícil Recuperar o mental Dos jogadores Do atual elenco do Inter A questão é que Nós tivemos Talvez uma grande Oportunidade no ano De fazer realmente Uma avaliação Altamente positiva Do trabalho Com a conquista De um título desejado Isso não aconteceu E a gente percebe E é natural Que o grupo Como um todo Ele tem que compreender E os jogadores Se cobram para isso De que isso é passado Não adianta Isso a gente Muitas vezes Percebe também No próprio torcedor Que nos aborda Mas nós temos Uma coisa grande Em disputa Porque se nós Tivemos chance De disputar Os títulos Que disputamos As competições Que disputamos Foi porque o Internacional Classificou bem O ano passado Então nós temos Essa missão Daqui até o final do ano E é através De vitórias Que você recupera Uma das palavras Que mais se ouve No futebol E em geral No mundo É a questão Da confiança E o que vem antes Para que você adquira Essa confiança São as vitórias E infelizmente Nós tivemos Uma sequência Ruim São três jogos Sem vencer Sendo que duas derrotas E é algo assim Que pelo menos Nesse roteiro Do Internacional Num curto espaço Era algo Que não se fazia presente Infelizmente A nossa realidade Hoje é essa Nós temos já De pronto Amanhã Retornar a Porto Alegre Praticamente Vamos ter um treinamento E já domingo Enfrentar o Fluminense Que foi a São Paulo Venceu o jogo Tem as suas aspirações Numa outra situação Que é a parte Baixa da tabela Mas um clube campeão Multicampeão Nós temos Que ter o maior respeito E aí é que Eu sei que é difícil Pedir nessa hora Mas que o torcedor Que puder Vá a campo Nos ajudar Depois do dia 8 de dezembro Bom, aí O torcedor Vai ter as avaliações dele Vocês terão As de vocês Que já tem No decorrer desse período E nós mesmo Vamos tentar Colocar em prática Tudo aquilo que a gente Vem avaliando Para 2020 Rodrigo, vários jogadores Receberam oportunidade Ao longo desse tempo Com o Zé Ricardo Com a questão do ataque O Guilherme Paredes O William Potker O Neilton Agora Só o Sarrafiore Não recebeu mais minutos Com o treinador Tem algo Fora do treino Por exemplo Algo que a gente Não saiba Ou é só uma opção Do treinador Para não escalá-lo Bom, eu volto Volto a afirmar Eu compreendo Respeito que Muitas das vezes Até é uma dúvida Do próprio torcedor Que vocês estão aí Questionando Mas não existe Em absoluto São opções Se você for observar Em alguns jogos Apesar dos jogadores Suspensos Nós tivemos jogos Principalmente O Clássico Grenal Por exemplo O Zé Ricardo Teve fazer duas alterações De forma obrigatória Uma por expulsão Outra pela lesão do Bruno Então muitas vezes O técnico se vê Limitado Nossas opções Mas o Sarrafel Você citou ele No setor ofensivo É claro que Em algumas oportunidades Anteriormente Ele já jogou No setor ofensivo Mas ele é um meia Ele é um Ele é um Daqueles jogadores Meia de articulação Que muitas vezes Teve que jogar Até de beirada Mas é um menino Que a gente acredita muito Tem um Número de Aproveitamento De gols Muito acima Do que a minutagem Mas nesse momento Aí são feitas escolhas E muitas vezes Escolhas Baseadas também Naquilo que É estratégia Para o jogo Vocês podem ter Absoluta certeza Também que o Zé Ricardo Veio com a missão E com a intenção De acertar Está aí Buscando A melhor formatação Da equipe E da mesma forma Como ele foi exaltado Na estreia Porque vencemos fora Obviamente que hoje Teremos também As considerações contrárias É natural A gente tem que ser Maduro o suficiente Para interpretar isso Juntar os nossos Cacos Lamber as nossas Feridas internamente Porque é esse grupo Que levou o Internacional A grandes disputas E eu espero Que seja esse grupo Também Que consiga levar O Inter A classificação Para uma Libertadores No ano que vem Muito obrigado Obrigado TV Artilheiro Tchau 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 Obrigado.